Oi galera, bom eu vou fazer um tutorial um pouco mais sério, para que vocês entendam melhor. Bom bora pro tutorial. Primeiro, você abre os Stick Nodes. E lembrando só vai dar certo, pra quem tem os Stick Nodes 2.2.3, ou 2.2.1. Mas Scorpion, aonde eu baixo estes Stick Nodes? Olha amigo, tem o Aptoide que dá pra tu baixar sem pagar. Ou pela net. Caso alguém saiba como baixar, coloque aqui nos comentários. O meu foi uma pessoa que passou. Link do canal dela na descrição. E não venham encher o saco dela com isto. Bom primeiro você pega um personagem. Daí você copia ele. Copiou. Agora você vai empurrar, ele para baixo. Você verá isso quando estes pontos azuis sumirem. Depois você desce para baixo, e vai nestas opções. Você escolhe esta opção aqui, e bota da cor que tu quiser, mas no máximo a cor. Pronto agora vai nesta aqui, que tem estas duas opções. Escolha um e coloque em um. Pronto, escolha o tamanho que tu quiser. E tá pronto o contorno. Diga que não posso usar o que eu quero. Pois minha força de vontade é do tamanho do universo. É, você consegue perceber. A expressão em meu olhar fala mais do que pode ver. Pupilas mudam de cor, aumenta o meu papel. Na face dos inimigos eu vejo que vão tremer. Esporte seu poder de luta, me faça esse favor. Mande seus ataques, mande eles quantos for. Bate pra valer, eu aguento a dor. Mas espera ver, meu estilo superior. Sim, eu já caí, também já perdi. É bom lembrar, eu posso apanhar. Mas acho melhor correr, quando eu me levantar. Bate pra valer, eu aguento a dor. Mas espera ver, meu estilo superior. Sai da frente, a minha fúria ferve novamente. Não tô de brincadeira, vejo meu ranger de dentes. Nada me assusta, tenho um coração valente. Não importa se pra mim é empatido o oponente. Não pense, que pode vencer tão facilmente. Eu voltarei mais forte, e isso será sempre, sempre. Estou de pé na arena e sigo em frente. Os deuses irão ver o mortal surpreendente. É, você consegue perceber. Diante dos deuses é notável meu poder. Inúmeras batalhas superei para vencer. Eu vim de muito longe, não é hoje que vou perder. Meu coração é bom, mas não abuse da bondade. Quando eu fechar minha mão, pra você pode ser tarde. E mesmo que você tenha todas as qualidades. Meu instinto é superior, tenho rara habilidade. Não é fraco, aquele que tem que se levantar. Fraco é aquele, que não quer se superar. É com você, PlayerTal. É bom lembrar, é, eu posso apanhar.